Vocês pediram e eu vou responder. Hoje a gente vai falar sobre comprar quadrinhos na Europa. Fala galera, tranquilo? Rafa Pinheiro aqui. E hoje a gente vai falar sobre o que eu comprei, o que eu tenho comprado na verdade, de quadrinhos aqui na Europa. Eu vou falar pra vocês tanto o que eu comprei aqui morando na França, tanto o que eu comprei quando eu morava na Inglaterra. Eu também já comprei quadrinhos em outros países da Europa, já comprei em Portugal, já comprei na Alemanha. Mas como eu só morei de fato na Inglaterra e na França, o que eu vou falar aqui tem mais relação com esses dois países, porque eu não tenho mais propriedade pra falar. Aqui você pode comprar quadrinhos basicamente de três jeitos diferentes. Ou em comic shops, que são lojas de quadrinhos especializadas, que aqui na Europa tem várias. Uma das mais conhecidas é a inglesa Forbidden Planet, que é bem grande, tem vários países e várias cidades e tal. E elas não vendem só quadrinhos, elas vendem em colecionário, elas vendem tudo relacionado a quadrinhos, na cultura pop, que eu diria. Você pode comprar usado em cebos, que são difíceis de encontrar na verdade. Eu até hoje não encontrei, também não procurei muito na verdade, mas eu nunca encontrei um lugar que fosse um cebo que vendesse sempre quadrinho. O que acontecia é eu ir em feiras, em eventos e encontrar por acaso alguém vendendo quadrinhos usados, entendeu? Ou uma parada de caridade e tal. E aí você consegue comprar quadrinhos lá. Quadrinhos muito baratos, inclusive em ótimo estado. Ou a minha favorita, que é a internet. Você pode comprar online, é muito fácil comprar a internet aqui e é muito prático e é barato, principalmente na Amazon. Eu já falei da Amazon aqui, vou deixar o link do vídeo que eu falei da Amazon, que ela é ótima pra você comprar esse tipo de coisa. No Brasil também vende quadrinhos, só que não é tão mais barato e não chega tão rápido quanto aqui. Aqui a Amazon é incrível. Vamos falar de preço. Os preços de quadrinhos aqui na França e na Inglaterra variam um pouquinho, sim. Eu diria que na Inglaterra eles são um pouco mais caros, porque na verdade eles custam o mesmo preço, basicamente. A diferença é que um é em Libra e o outro é em Euro, sacou? Os quadrinhos costumam custar entre 13 euros e 17, 18 euros. Ou Libra, se for na Inglaterra no caso. E não passa disso, sim. Qualquer livro, qualquer formato, é geralmente nessa faixa. Vou dar um exemplo pra vocês, ó. Isso aqui do Rick and Morty, que foi comprado lá na Inglaterra, ele foi 15 libras. 15 libras. Inclusive o Rick and Morty é muito bom. Isso aqui do Thanos. A saga de Thanos foi comprado aqui na França e ele custou 17,50 euros. Ele é bem maior do que o Rick and Morty e é mais clássico, mais conhecidão, então ele foi um pouco mais caro. Lembrando que esses dois são do formato americano. É o formato que a gente conhece de quadrinhos, porque afinal de contas eles são quadrinhos americanos. Tem o Rio, que é um quadrinho maravilhoso. Cara, esse quadrinho é muito, muito bom. Ele foi escrito pela Luiz Garcia, que é brasileira, carioca, inclusive. E desenhado por um francês. E esse quadrinho, por incrível que apareça, não chegou no Brasil ainda. Mas tem que chegar o quanto antes, porque é muito bom. Ele custou 15 euros. E, pô, ele é um formato europeu, que é consideravelmente maior. Mas ele não é tão mais grosso. Mesmo esquema para o Chateau de Zé Toelle, que, cara, eu amo esse livro. Uma das minhas referências para o Salto, inclusive, é esse livro aqui. E ele custou 13,50. E ele é até mais grosso que o Rio. Isso aqui é um quadrinho de comédia, que custou 12 euros. Então você vê que tem um padrão, né? Ele está ali entre 12 e 17, não passa disso. Até um livro grandão, tipo One Flattering, do Nick Susannes, que eu comprei pela Amazon, ele custou 16 euros. Então, assim, realmente existe meio que um padrão de preço. Isso aqui é a exceção, a regra, que é Antares, que foi, inclusive, escrito por um brasileiro há muito tempo atrás. Só que por isso é um quadrinho velho, eu comprei num sebo. Na verdade, não foi um sebo. Foi uma feira de caridade, que tinha vários quadrinhos antigos. E eu encontrei isso aqui, eu comprei por, sei lá, 4 euros, sacou? Então, quadrinhos velhos. Então, ele está em refeito estado, assim. Está maravilhoso por dentro, está bonitão. Sem, sem, tem nenhum problema. E ele foi bem mais barato. Então, assim, comprar usado vale muito a pena, só que é difícil de achar. Pelo menos eu tenho achado difícil de achar. Lembrando que a qualidade do quadrinho europeu, de edição que eu estou falando, é um pouquinho diferente, porque geralmente os quadrinhos americanos e ingleses, porque o quadrinho inglês tem um pouco mais para o americano do que para o europeu, por nível que pareça. Eles são paperback, né, com a capa de cartão e papel cocheio. E está bom, todo mundo está satisfeito com isso. Existem capaduras, eu sei. Mas, geralmente, se vende assim. E é mais barato de produzir e tal. Já o europeu, ele sempre é capa dura. É muito raro você ver um capa cartão. Ele geralmente é capa dura, são capas grossas. Também é capa cocheio por dentro. E eles são mais finos, geralmente são histórias mais curtas. Porque tem páginas maiores que contam mais histórias por página. É que nem você pegar mangá, que é um tijolão, um bife desse tamanho. Só que você lê ele em menos tempo que você lê isso aqui, entendeu? Porque são dois, três quadros por página. Enquanto aqui você tem uma média de nove quadros por página. É muito mais conteúdo por página. E para fechar esse vídeo, eu queria falar de um detalhezinho interessante que eu descobri durante o Festival de Anguliani. Que eu fiz alguns vídeos sobre ele também, vou deixar blint. Que é que aqui na França, existe uma lei que tabela os preços de quadrinhos. Tabela no sentido assim, não é que todos os quadrinhos têm o mesmo preço. Mas o mesmo título tem o mesmo preço em qualquer loja. Do país inteiro. Não importa se é a loja virtual, não importa se é museu, se é uma livraria, se é uma comic shop. Existe uma lei que diz que qualquer título quando é lançado, você dá um preço para ele e ele vai ter esse preço em qualquer lugar. Isso é muito legal porque você não tem que buscar qual é a loja que tem o preço mais barato. Você vai na loja mais próxima, mais conveniente para você. E vai ter o mesmo preço em qualquer outro lugar. E aí os descontos nados em cima disso, sacou? Por exemplo, eu tenho desconto na loja do Museu de Anguliani. Eu tenho a carteirinha da Cité, que é o convênio de quadrinhos aqui de Anguliani. Então eu tenho desconto lá. Então às vezes eu vou na livraria que tem aqui perto de casa para olhar os títulos e ver o preço. E depois eu vou na loja do Museu, que é um pouquinho mais longe, para comprar porque ela tem desconto, sacou? E eu tenho certeza que lá vai ser o mesmo preço. E é isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida sobre quadrinhos aqui na França ou na Europa, de forma geral, bota nos comentários aqui, me avisa. Se vocês leram algum desses quadrinhos que eu mostrei para vocês, bota aqui embaixo também. Uma coisa que eu esqueci de falar. Tem muito quadrinho aqui, muito título, que você não encontra no Brasil. Nunca vai ser traduzido, sacou? Tem uma penca de autores europeus, franceses e belgas principalmente, que jamais vão ser publicados no Brasil. Que já, em tempo, que já passaram uma vez, que são muito caros para serem publicados. Então, por exemplo, o Chateau des Atuélia, que é essa minha referência aqui para o trabalho que eu estou fazendo. E eu te confio que isso aqui nunca vai para o Brasil. Infelizmente, porque ele é lindo, ele é maravilhoso. Eu amo esse quadrinho. É, só que não vai, entendeu? Tem que fazer um vídeo depois só sobre o mercado brasileiro e a comparação do mercado aqui. Mas isso é papo outro vídeo. Até lá, curte, compartilha, comenta, se inscreve, essas coisas de internet que você já sabe. E aquele abraço. Valeu. E aí